Música Este programa é livre para todos os públicos Sorrindo para a vida, chegando até você, família, canção nova, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, viu? O amor da Virgem Maria, esteja contigo meu irmão, minha irmã, quero acolher você com muito, mas com muito carinho mesmo, por esse Brasil e além Brasil, através do sistema Canção Nova de Comunicação, acolho toda a rede de rádio Canção Nova, povo querido, povo amado, gente que está indo para o trabalho, que está dentro de um ônibus, que está pelas estradas, sintonizado aí na rádio Canção Nova, bendito seja Deus pela sua vida também. Acolho com muito carinho, claro, os internautas, todos aqueles que estão conosco, através do youtube.com.br tv canção nova, muita gente, principalmente fora do Brasil, que nesta hora se utiliza deste meio de comunicação, para estar unido a nós. Quero acolher você com muito carinho, que Deus abençoe o seu dia, viu? É bom demais? É o Sorrindo para a Vida que está começando, coisas boas da parte de Deus para você hoje. Então abra o seu coração, olha, dê toda a atenção que você possa dar para aquilo que Deus tem a nos falar no dia de hoje. Quero acolher com muito carinho, meu querido irmão, nós não combinamos, mas estamos combinados aqui. Mais ou menos, bom dia meu querido irmão. Bom dia meu irmão, tudo em paz? Graças a Deus. Que bom, graças a Deus, tudo em paz também. Uma felicidade estar aqui no Sorrindo para a Vida, partilhando com você a palavra de Deus nesta manhã, pedindo ao Senhor que nos abençoe a todos nós, o que nós mais queremos é que a bênção de Deus repouse sobre a nossa vida, repouse sobre a sua vida. Então chegamos até a sua casa, até o seu ambiente de trabalho, estamos com você fazendo companhia na sua caminhada, no percurso que você vai avançando nele agora, transcorrendo, estamos ao seu lado para lhe dizer que a paz de Jesus esteja com você nesse dia. Que Jesus faça parte da sua vida, é o que nós mais queremos para você nesse dia de hoje. Que Deus esteja contigo, porque se Deus está conosco, nós não temos o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Inclusive Jesus diz isso na sua palavra a todos nós, que esse mundo é permeado de aflições. E que enquanto nós caminharmos nesse mundo, muitos rumores negativos chegarão até nós. Vamos ouvir coisas que se nós deixarmos, vão perturbar o nosso coração. E Ele diz, não perturbeis o vosso coração com essas coisas. Nós colocamos em Deus a nossa confiança e seguimos firme no que é bom, no que é correto, no que faz bem, no que faz feliz. Não é assim a nossa vida? E vamos não só buscando o bem para nós, mas vamos fazendo o bem a todos os que estão à nossa volta. A começar com aqueles que estão na nossa casa. Ser uma bênção para os nossos filhos. Os maridos serem uma bênção para as suas esposas. As esposas serem uma bênção para os seus maridos. Os filhos serem uma bênção para os seus pais. E de um lar que transborda bênçãos, nós vamos contagiando a todos os que estão à nossa volta. E é isso que nós desejamos a você nesta manhã. Vamos sorrir para a vida? Bora! O Márcio, você quer colocar por gentileza já a palavra para nós? Coloco, coloco sim. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 1 em diante. 1 em diante, está ótimo. Já já eu digo até onde termina aqui. Tá bom? Mas, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. A partir do versículo 1? A partir do versículo 1. Família Canção Nova já vai tomando aí a sua palavra de Deus, tá bom? Abre aí no Evangelho de São João, capítulo 3, tá bom? A partir do versículo 1, seguintes. Deus vai falar conosco. Quero acolher com muito carinho aqui o maestro Sapo. Maravilha, maravilha. Que está aqui hoje. O maestro tocando e cantando. Esse é bom demais. Não, 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 não. Não precisa se preocupar que eu não vou cantar. Entendeu? Até o Márcio Mendes canta melhor do que eu. Então, eu estou parado do jeito. O Sapo é afinado demais. O Sapo é afinadíssimo. Maravilha. Que nem exigente. Bom dia, família Canção Nova. É isso aí. Então, mas junto aí. Graças a Deus. Qualquer posição que eu colocar, nós vamos jogar. Entendeu? Não tem tempo ruim, não. Mas cantar, não. Não. Eu posso fazer uma segunda voz. Aí eu posso fazer, tá? É. Uma segunda voz. E fica bonito, né, Sapo? E fica bonito, fica bonito. É isso mesmo. Maravilha, é isso aí. Mais, bem-vindo. Sapo também está de medalha. Ah, sim, sim. Eu só não adivinei a cor, entendeu? Mas a camiseta é a mesma. É que eu passei ontem por volta da... Hoje, né? Por volta das quatro da manhã. Eu colei um papel na porta do Márcio. Márcio, eu vou com essa camiseta. Mentira. E aí a gente veio combinando aqui. Olha que bonito que está na telinha. Todo mundo de medalha das suas cruzes. Está bonito demais, viu? Mas eu quero colocar na conversa aqui, meu querido irmão, Rodrigo Carpanelli. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Cassiano. Bom dia. Eu te abençoo, viu, querido? Amém, nós todos. Que bom estarmos juntos, gente. Mais um Sorrindo para a Vida. E que bom a gente poder estar aqui para juntos viver esse momento de graça, esse momento de bênção, que é a partilha da palavra. A oração e juntos a gente já beber dessa fonte, né? Que é o amor de Deus. Gente, eu quero aproveitar um gancho que o Cassiano falou a respeito dos nossos canais no YouTube, né, Cassio? Oi. E, gente, nós temos um acervo, um acervo digital de anos e anos de evangelização. E esse acervo, ele está todo disponível para você de forma gratuita. De forma gratuita. Tem pregações do Eterno Padre Léo. Tem pregações Padre Rufos. Olha só. Grandes marcos da história da nossa igreja aqui no Brasil. Que pregaram aqui na Canção Nova. E hoje já estão lá na eternidade. Mas que esses acervos estão lá disponíveis para você. No nosso canal do Canção Nova Play. Né? Então você pode acessar no YouTube. E eu quero dar uma dica para você. Quando você entrar no YouTube e você digitar, por exemplo, Canção Nova Play, Você pode lá, Márcio, acionar o sininho de notificação. Porque toda vez que entrar o programa do Sorrindo para a Vida, por exemplo, A pregação aqui da palavra no Sorrindo para a Vida, Quando você ativa o sininho de notificação, Você é notificado que entrou um conteúdo novo. Aí você fica sabendo já na hora. Exatamente. Assim você já fica ligadinho. Que tudo que for entrando dentro do nosso canal aí, No Canção Nova Play no YouTube, Você já recebe a notificação que entrou um conteúdo novo. E você já pode ir lá e consumir a graça de Deus que tem naquele conteúdo. Graças a Deus. Já assinou aí? Já apertou o sininho? Ativa o sininho de notificação aí. Já pega essa dica do Rodrigo e coloca em prática. Porque é uma coisa simples, mas que faz diferença. Então, sempre que tiver um conteúdo novo, Ele vai chegar para você, inclusive, para o tema. Exatamente. Então você vai ver lá quem, sobre o que está falando. E olha, através desses meios, em muitos momentos, Deus nos visita. Tem gente que reclama, que não consegue ouvir a voz de Deus. Mas durante muito tempo na minha vida, sabe Rodrigo, Cassiano, Sapo? Eu esperava que Deus me falasse de uma forma diferente da que Ele quis falar comigo. Eu esperava que uma voz ficasse na minha cabeça, falando, me instruindo. Só que não foi assim para mim. Se é assim para uma ou outra pessoa, tudo bem, mas para mim não é. Deus fala comigo nos fatos. Quando menos espero, chega para mim uma direção de Deus, através de um meio. E às vezes é num programa algo que é dito, outras vezes é um conselho de um amigo, outras vezes é uma situação que acontece. É a situação. E Deus vem e ilumina aquela situação para que a gente veja nela uma direção de Deus para a nossa vida. E quantas vezes, através de pregações, de livros, de uma palavra, de uma frase, Deus dirigiu a minha vida. Então eu acho que essa dica aí é inspirada. Se eu fosse você, eu já aproveitava. É, isso mesmo. Olha, Rodrigo, eu vou aproveitar essa deixa aí sua aqui, porque a gente precisa dar um recado para a família Canção Nova, viu, Márcio? Nós estamos vivendo aí um processo já, já, já tem um tempinho, né? Só que ele está um pouco mais avançado. Em breve, atenção, povo, família Canção Nova, principalmente aqueles que se utilizam do sinal das parabólicas, tá bom? Em breve, não estou dizendo que vai acontecer agora, mas já é um processo que está correndo e em breve o sinal analógico será desligado no Brasil para a implantação da tecnologia do 5G. Então, com este movimento, é preciso que nós, né, nós vamos aí orientando vocês, claro, com mais detalhes, na medida que a gente vá se inteirando mais aí dessas informações, principalmente para você que se utiliza, né, deste meio das parabólicas, como que a gente pode fazer para a gente fazer essa transição? Porque o sinal vai ser agora todo digital daqui para frente. Já é um processo que está acontecendo. Primeiramente, vai se dar, já está se dando nas grandes capitais e depois vai chegar nas pequenas cidades. Então, para que você não fique sem o sinal da TV Canção Nova, já tem um telefone aí na telinha para você, se você tiver alguma dúvida que já quiser ligar para entrar em contato conosco, ó, pode entrar aí no 0, operadora 12, 31, 36, 26, 00. Nós vamos orientando, tá bom? É um processo que está em andamento, tá bom? Repito, não vai acontecer do dia para a noite, mas nós não queremos que você, que utiliza aí as parabólicas, principalmente o pessoal que mora, né, na zona rural, nos lugares mais distantes, fique sem ter o sinal da Canção Nova. Então, se liga, meus irmãos, minhas irmãs, e a gente aqui, no dia a dia, a gente vai dando essas dicas para vocês de como você pode fazer esse processo de transição aí, de sair deste sinal analógico para o sinal digital. Isso é uma coisa boa, né, Cassiano? Porque melhora o sinal, melhora a qualidade de vídeo, de áudio, né? Isso é a tecnologia avançando e melhorando os processos, né? Então, isso é uma coisa boa, viu, Família Canção Nova? Vai ser para melhorar a chegada para você do sinal de toda a nossa transmissão aqui, não só daqui, né, mas de todo o sistema que trabalha com imagem, vídeo e tudo mais. Bom, Rodrigo, aproveito aqui para agradecer a Família Canção Nova, que participou da ação oracional Voltai Para Mim de Todo Coração, que aconteceu nos últimos três meses, né, de 2022. A boa notícia é essa, viu? O Davi já nos avisou, o Clube da Evangelização também, que todos aqueles que participaram da ação já vão estar recebendo aí, já nesse comecinho de janeiro, o Crucifixo, né? Você que participou e colaborou durante os três meses, outubro, novembro e dezembro, fica aqui a nossa gratidão, mas também essa informação para você. Você já vai estar recebendo em breve aí o Crucifixo, né, que é este sinal que marca para nós essa campanha maravilhosa com o tema Voltai Para Mim de Todo Coração, tá bom? Rodrigão, todo mundo que quiser participar conosco... É isso mesmo, gente, é muito fácil e a gente sempre vai relembrar aqui as maneiras, os meios para que você possa participar aqui do Sorrindo Para Vida de forma muito ativa, viu, gente? Você participa conosco quando você envia para nós o seu e-mail, o seu testemunho, a foto da sua família e tudo mais. Faça como essas famílias. Olha só, eu quero mostrar para vocês aqui a família da senhora Ângela Lima. Ela manda para nós aqui um Feliz Ano Novo. Olha só, eu quero mostrar a fotinha da família aqui. Eles fizeram um book de Natal, gente. Olha que beleza. Todos eles vestiram a camisa de Jesus. O nome de Jesus. E fizeram um book de Natal. Pegaram a camisa no tom azul e contrastou muito bonito ali com as cores do Natal. Ficou lindo aqui. E faça também como. Olha só, gente. Gente, a Ana mandou para nós aqui a foto dela junto com a sua filhinha, a Daniele. E ela disse que ela é porta a porta. Olha só, ela nos ajuda aí sendo uma representante porta a porta. E a filha, a Daniele, ela é sócia Kids. Olha só que belezinha, gente. Essa família que já está aqui participando do Sorrindo para a Vida hoje. Vestidos aí com a camiseta da medalha das duas cruzes. Ai, que beleza. A Dani está com a camisa de Jesus. E estão ali, ó. Participando aqui conosco. Sabe como que você faz para participar? Também? É muito simples. Basta você enviar o seu e-mail para a gente. Sorrindo para a Vida, arroba, cansaonova.com Sorrindo para a Vida, arroba, cansaonova.com Manda para a gente. Faça como também essa família maravilhosa. Olha só. Sou Ana Raquel. Moramos em Caicó, Rio Grande do Norte. Na família temos sócios, temos revendedores porta a porta. E sempre que podemos, ajudamos a Canção Nova. Este ano, resolvemos passar a noite da virada confiando na providência divina. Pois Deus tem o melhor para cada um de nós. Éramos em 27 pessoas unidas em oração e no amor de Deus. E todos vestindo camisas cansaonovas. Olha só que bacana essa família, Cassiano. Oi. Todos eles se vestiram aqui com camisetas cansaonovas. 27 pessoas, hein? Olha que beleza. Uma família toda, olha lá, todo mundo vestido de vestuário Canção Nova. Ficou bonito, hein? Ficou lindo, gente. Ficou lindo. Ficou lindo. A família toda. Faça como esse pessoal que está mandando para a gente aqui as suas fotos, gente. Eles mandam, eles participam. E não é só foto. Você pode guardar essa foto no dia que a Paula estiver aqui para ela contar, tá? Para ela contar quantas pessoas tem. Vai ser bom. E ela é boa de cálculo. Parece que ela tem uma lente de aumento no olho, né? Mas faça também, gente, como a Maria Rita de Fátima. Ela mandou para a gente assim, ó. Paz e bem. Bom dia, família. Família Canção Nova. Conheci a Canção Nova em 2008. Aguardando numa sala de espera do Hospital do Câncer em Muriaé. O diagnóstico que soou muito estranhamente em minha vida era de câncer de mama. Foi através do câncer que hoje, graças a Deus, eu não tenho mais, que tive a minha vida renovada. Gratidão à Canção Nova, que me acompanhou e me sustentou nesse tempo de calvário. É com a vida renovada, pude enfrentar essa luta e tantas outras lutas. Tive um filho drogado, que graças a Deus já está limpo, há 12 anos. Passei pela perda de uma filha de 28 anos de idade, vítima de lupus. Numa forma muito agressiva. Essa minha filha Carolina passou por um tratamento de 9 meses. Literalmente um período gestacional. Ela foi gestada para a vida eterna. Hoje intercede por nós no céu. Sou imensamente grato a Deus pela Canção Nova, que sustenta a minha alegria. Achei tão bonito isso. Ela diz que a Canção Nova sustenta a alegria dela. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Meu nome é Maria Rita, sou sócia fiel, sou de Muriaé, Minas Gerais. E é com muita alegria que eu ajudo a Canção Nova. É isso, gente. É isso, tá vendo como você pode participar conosco aqui? É muito simples. Manda para nós o seu e-mail. Sorrindopravida.com Março, mas tem muita gente querendo saber da nossa live. Que vai acompanhar o nosso Instagram. Arroba Sorrindo para a Vida CN. É o Instagram oficial, não é Março? Estamos esperando as pessoas se achegarem. Então Sorrindo para a Vida CN é o nosso perfil oficial. O antigo perfil que talvez você tinha assinado, tinha se inscrito ali. Ele foi hackeado. Nós perdemos ali esse perfil. Esse agora que foi criado, esse novo, já está assegurado para que isso não aconteça novamente. Então inscreva-se no Sorrindo para a Vida CN no Instagram. E nós abrimos ali para você trazer qual é o tema que você gostaria de viver conosco nesta live. É diferente daqui do Sorrindo para a Vida porque vai ser um momento muito legal de bate-papo. Para a gente tirar dúvidas, para nós rezarmos juntos. Você trazendo ali as suas intenções de oração, nós vamos partilhando. Vai ser um momento muito bom com todos nós aqui do Sorrindo para a Vida. Já vi uma live feita com várias pessoas ao mesmo tempo, num único canal, numa única tela. Agora você vai ver. Agora você vai ver. Vai ser chique. Então se inscreva. Estamos dando um tempo para que as pessoas possam se achegar. E também trazer a sua sugestão de tema. Tem muitos temas ali interessantes. Não quer dizer que vai ser só uma, não é? Porque tem tantos temas bons. Depois que a gente terminar a primeira, a gente pode marcar outras também. Mas a gente gostaria que você tivesse a possibilidade também de acompanhar. Para isso você precisa estar inscrito no nosso perfil. Tá certo? Arroba Sorrindo para a Vida CN. Se puder já se inscreva agora. Manda um oi aqui para a gente. Manda aí a sua sugestão do assunto que você gostaria de ver tratado lá. Porque tem assuntos que às vezes não cabem aqui no Sorrindo para a Vida. Verdade. Verdade. Sei que de vez em quando chega aí algumas dicas. Ah, podia falar sobre esse tema, sobre aquele. Mas tem assuntos que a essa hora da manhã não cabem aqui no Sorrindo para a Vida. Mas na live cabe. É. Já estamos com 31 mil e 100 seguidores. Olha aí. Vai crescendo. Vamos chegar aí na marca dos 500 mil rápido, gente. Que era a quantidade de seguidores que nós tínhamos na outra conta. Verdade. Como nós não somos de desistir, começamos o perfil do zero e vamos à luta, família Canção Nova, para a gente aí não só recuperar os seguidores. É que o primeiro foi um ensaio. É verdade. É verdade. Foi um ensaio. Ali a gente aprendeu para fazer agora esse próximo show de bola. O número de seguidores, gente, é um detalhe muito pequeno, né? Exato. Para nós é a quantidade de almas que serão alcançadas. É verdade. Então, ó, ajude a divulgar, compartilhe esse perfil para todo mundo, poste uma fotinha da bancada aqui e marca o Sorrindo para a Vida aí no seu Instagram também, assim você está ajudando a gente a divulgar esse perfil para a gente conquistar os seguidores novamente. E não deixa de dar a sua sugestão sobre o tema, tá bom? O tema é importante, aquilo que a gente está anotando aqui, são vários temas, graças a Deus, bastante gente já participando, sugerindo ali o tema. Então, vai ser legal, gente. Eu estou ansioso porque essa primeira live aí no Instagram do Sorrindo para a Vida vai bombar, vai ser bom demais. Família Canção Nova, deixa eu dar mais uma dica para vocês. Este mês de janeiro nós estamos comemorando, melhor dizendo, fazendo memória, fazendo memória da Páscoa, do nosso saudoso, querido, amado, servo de Deus, Padre Léo, 16 anos já. Olha como o tempo passa, parece que foi ontem. E o Davi, carinhosamente, preparou ali uma seleção de produtos do Padre Léo, né? Com uma promoção, aí, está na telinha para você. Porém, eu quero destacar uma coisa, tá? Começou no dia de ontem e vai até domingo, dia 8. Então, não perde essa oportunidade. Você que, de repente, quer completar aí a sua coleção, são muitos livros, uma literatura maravilhosa, né? Um conteúdo aí espetacular que o Padre Léo nos deixou e você pode aproveitar agora. Essa semana, o Davi está fazendo uma promoção especial, né? Em memória mesmo, nós estamos fazendo memória, né? Dos 16 anos da Páscoa, do nosso querido e amado Padre Léo, tá bom? Então, acessa aí, loja.cansaonova.com ou você pode ligar para nós, 012-3186-2600, tá bom? Lembrando que esse telefone também é WhatsApp, facilita bastante a nossa vida, né? Você pode mandar uma mensagem ali e aí o atendente já vai conversar contigo e não perde tempo, não. Tá bom, família Canção Nova? E, Cassiano, só aproveitando a deixa, né, esse mês todo a gente vai estar tendo vários especiais do Padre Léo. Tanto na TV e também na internet, né? Eu falei há pouco do Canção Nova Play, nosso canal no YouTube. Se você acessar aí no YouTube, Canção Nova Play, gente, tem uma sessão. Você vai subindo a tela, vai ter as sessões, acampamentos de oração, pregações, Santa Missa. Aí vai ter uma sessão, Servo de Deus Padre Léo. A gente criou uma playlist com todas as pregações do Padre Léo. Olha só que beleza! Você pode assistir e acompanhar todas as pregações do Padre Léo. A gente criou uma playlist, você dá o play na primeira, ela já vai pulando automaticamente para a próxima, uma após a outra. Olha que beleza! Então você pode aí consumir também esse conteúdo de evangelização, que foi esse legado, que o Padre Léo também deixou por meio das suas pregações, dos seus livros, seu material de evangelização, que você pode adquirir também através da loja. Explica de novo como a pessoa pode aceder a essa playlist, Rodrigo? Isso! Quando você acessa, então, lá o YouTube, Canção Nova Play, você vai estar na tela principal do YouTube ali, do Canção Nova Play, você vai abaixando a sua barra de rolagem, você vai entrar nas sessões. E as sessões vão estar lá divididas. Olha lá, o nosso diretor já está mostrando, ó. Vai ter as sessões, tá vendo? Cada linha dessa é uma sessão, ó. A hora que você vai abaixando, vai ter uma sessão chamada Servo de Deus Padre Léo. Nessa sessão Servo de Deus Padre Léo, você vai encontrar ali todas as pregações do Padre Léo em forma de playlist. O que seria a playlist? Você dá o clique na primeira, automaticamente ela já vai reproduzindo uma a uma, com toda a seleção que a gente separou ali das pregações do Padre Léo. Presentão, hein? Meu Deus! Presente maravilhoso da Canção Nova para você, gratuitamente. Vamos usar o nosso smartphone para coisas boas, né, gente? Isso mesmo. O smartphone tem muitas utilidades boas, né? Uma delas é a interação entre as pessoas, é você estar próximo daqueles que você ama, quer pelo telefone, quer por uma mensagem. Mas a gente sabe também que o smartphone na mão de algumas pessoas é um perigo tremendo. Verdade, mano. Sobretudo para elas. Porque toda ferramenta é assim, com ela você pode se fazer um bem e você também pode se fazer um mal. E a pior coisa que nós podemos fazer é deixar que entre pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos lixo. Tem muita gente doente por causa das coisas que assiste e por causa das coisas que ouve. Tem gente doente de tristeza, doente de preocupação, doente de irritação. Tem pessoas que estão intoxicadas com aquelas coisas que vêm, não é? Que foram consolidando dentro de si ideias erradas. E aí alguém pode dizer assim, ah, mas uma ideia errada é só uma ideia. Não! A ideia é o que dirige a sua vida. É verdade. Uma ideia errada leva você onde você não quer ir, não é? Então, por que não nos fazermos o bem? Por que não nos enchermos de coisas boas? A Canção Nova fez aí um trabalho delicado, minucioso, custoso, para ficar fácil para você. Exatamente. Porque hoje é só você chegar lá, clicou e você vai ter uma palavra após a outra. Olha que legal. E vai trazer saúde para a sua vida. É verdade. Vai endireitar aquilo que está torto. Porque a palavra de Deus tem poder de fazer isso. E quando bem explicada, bem pregada, como é o caso ali do nosso querido Padre Léo, aí a eficácia é para valer, né? Ah, que coisa boa. Gente, último recadinho aqui antes da gente ir para a nossa frase do dia. Nós estamos em mês de janeiro, né, família Canção Nova? Muita gente de férias, as nossas crianças, nossos filhos. Está aqui uma indicação maravilhosa para você. Olha, vou colocar aqui para ficar bem bonitinho isso. É a revistinha Canção Nova Kids, a revista Canção Nova Kids. Olha, se você ainda não associou o seu filho, você pode associar acessando aí, ó, kids.cansaonova.com ou você acessa o site do clube.cansaonova.com e você vai receber em sua casa. O bacana é que vai chegar no nome do seu filho, né, ou do seu netinho, do seu sobrinho. E essa revista de 2023 está maravilhosa, com muito ensinamento. Tem aqui uma área para colorir, tem a história de santos. Olha, gente, é muito criativa, um trabalho maravilhoso, com muito carinho, com muito amor, pensando na evangelização das nossas crianças. Então, eu quero deixar aqui essa dica para você, tá bom? Você que é papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia. Você que, de repente, pode aí se inscrever, inscrever no seu filho, neto, sobrinho. E o bacana é isso. Em casa, o Gui, o Gui já está com 15 anos, né, mas o Guilherme sempre foi sócio kids. E ele ficava naquela expectativa, porque o carteiro batia lá em casa, né. Chegar a revistinha. Revista, olha a revista, aí chegava no nome dele, aí chegou a minha revista. E é legal ver a alegria das nossas crianças. Então, está aqui uma dica, repito para você, está na telinha também, tá bom? É só acessar o site, kids.cansaonova.com. Maravilha, gente! Vamos para a frase do dia. Hoje, para nós, preparando nosso coração para a Palavra de Deus. Repetindo para você que está chegando aí, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 3, a partir do versículo 1º, tá bom? A frase do dia hoje é de São João Crisóstomo. Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os mares. Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os mares. Amém! Que palavra boa, hein? Palavra boa, né, Marcio? Esse é o tipo de palavra para você escrever ali, num papelzinho, colar no espelho. De você imprimir e mandar colocar numa moldura. e pôr no lugar da sua casa ou do seu local de trabalho, que esteja sempre diante dos seus olhos. Pela oração se obtém todos os bens. Todos os bens se obtém pela oração. Amém! E pela oração se obtém a libertação de todos os mares. Todos! Então vamos rezar, vamos rezar, vamos preparar o nosso coração, o Cassiano vai cantar para a gente agora. Não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu não? Não, não é o Sapa. Eu e o Marcio. É nós. Pedindo a graça do Espírito Santo, para abrir os nossos ouvidos, preparar a terra do nosso coração, para essa semente da palavra de Deus, que será semeada agora em nossas vidas. Espírito Santo agora, conceda toda a paz interior, toda a calmaria. Às vezes acordamos com tanta informação na nossa mente, uma agitação, que nos atrapalha entender e ouvir a palavra de Deus. Mas nós pedimos ao Espírito Santo agora, vem Espírito Santo nos ajudar, vem de Espírito Santo agora escancarar as portas do nosso coração, porque nós queremos fazer uma experiência com a palavra, que é o próprio Deus. Peçamos essa graça do óbvio. Vem, Espírito Santo, vem enchar-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem enchar-nos, vem selar-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem enchar-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem enchar-nos, vem selar-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Espírito Santo, vem enchar-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem enchar-nos, vem selar-nos, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 1 ao 15. Eu estava aqui decidindo se era do 1 ao 8, se era do 1 ao 15. Vamos, vamos ali até o 15, e assim nos diz, até o 14, não, 15 mesmo, até o 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Havia alguém dentre os fariseus, chamado Nicodemus, um dos chefes dos judeus. A noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Nicodemus respondeu, em verdade, em verdade, eu te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemus perguntou, como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no vento de sua mãe para nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, em verdade, eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse, é necessário para a voz nascer do alto. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus, então, perguntou, como pode isso acontecer? Jesus respondeu, tu és o mestre de Israel e não sabes estas coisas. Em verdade, em verdade, em verdade, te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falamos das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Havia alguém dentre os fariseus, chamado Nicodemus, um dos chefes dos judeus. À noite ele foi se encontrar com Jesus. É interessante, né? Olha, não é uma pessoa qualquer, era um dos príncipes dos judeus. Era um homem conhecido, era um homem respeitado, era um homem de grande saber, como Jesus mesmo disse para ele, tu és o mestre de Israel. Interessante que não era, não diz aqui que é um mestre. Diz, o mestre do povo é você, você é o mestre. E você não sabe essas coisas. Então Nicodemus era um homem conhecido de todo o povo. E gozava de grande reputação. Você entendeu por que ele foi procurar Jesus à noite? Porque Nicodemus não queria, apesar de acreditar em Jesus, de acreditar que Jesus veio da parte de Deus, Nicodemus não quis manchar a sua reputação. Porque Jesus era um homem de contradições. Era causa de contradição. Não era que Jesus se contradizia. Mas Jesus fazia com que as pessoas se contradissessem. As opiniões eram divididas a respeito dele. E por muitos ele era considerado um charlatão, um malfeitor. Era um homem marginalizado por causa disso. Porque os chefes do povo daquela época não estavam afinados com Jesus, principalmente por causa do ciúme e da inveja. E não ia pegar bem para Nicodemus ser visto com Jesus. Então Nicodemus vai procurar Jesus à noite, quando é perigoso. Quando não tem iluminação. Entende? Hoje, para nós, de certa forma, é fácil nós nos deslocarmos à noite. Tem a iluminação das ruas. Com eletricidade. Mas há dois mil anos atrás, você acha que as ruas eram todas iluminadas? Você acha que tinha azeite para poder ficar queimando, iluminando uma rua a noite inteira? Não. Depois, de certa altura, apagavam-se as luzes. Era breu, era treva, era escuridão. Tanto que a pessoa caminhava com a lamparina. Mas você já experimentou, num dia de tremenda escuridão, caminhar com uma vela, no meio da rua, no meio do mato, totalmente escuro à noite? Você enxerga quase nada. É perigoso. Por que esse homem foi de noite? Porque ele não queria ser visto com Jesus. E tem muita gente que faz igualzinho Nicodemus. Gosta de Jesus. Sabe que Jesus é de Deus. Sabe que Jesus é Deus. Mas tem vergonha de ser visto com Jesus. Por isso, vai para o grupo de oração, coloca a Bíblia dentro de uma sacola escondida. Eu, quando participava do grupo de oração, tinha um senhor que ele colocava dentro do saco de pão. Ele tinha vergonha. Então, ele botava dentro do saco de pão. Todo mundo pensava que era pão. E era. Era o pão da palavra de Deus. Mas ele tinha vergonha de ser visto com a palavra de Deus. Tem gente que tem vergonha de dizer, eu sou cristão. Tem gente que é de Deus as escondidas. Porque tem vergonha de assumir a sua fé. Porque a nossa fé implica que nós nos posicionemos diante de certas coisas que acontecem. Como assim se posicionar? Defender o que é certo e reprovar o que é errado. Então, se uma coisa é errada, eu não vou estar nela. Não vou ficar perseguindo ninguém, não vou agredir ninguém, mas eu não vou estar nela. E quando me perguntarem por que eu não vou fazer isso, vou dar as minhas razões. Não vou fazer isso porque eu não acredito nisso. Eu acredito em Deus. E eu sei que isso é ruim, isso é mal. Isso faz mal para a gente, faz mal para os outros. Como pode uma pessoa de Deus ingressar em algo que é errado, que é pecaminoso, que faz mal? Não, eu estou fora, me desculpem. E às vezes, se aquele grupo, se aquela pessoa insiste no erro, a gente precisa, inclusive, escolher novos amigos. Frequentar outro grupo. Porque não se trata de um erro, se trata de uma direção que aquele grupo está assumindo, que aquela pessoa está assumindo. Então, eu estou com você na caminhada da vida, mas não posso ir com você para fazer coisa errada. Aí, às vezes, é mais fácil a gente dar um sorrisinho sem graça, aquele sorriso amarelo, né? Fazer de conta que não é com a gente. A gente, se alguém perguntar, a gente dá uma resposta evasiva. E quando a gente faz isso para não se queimar, a gente deixa de ser luz que ilumina a vida daquela pessoa. Muitas vezes, para você iluminar as pessoas que Deus lhe deu, você vai ter que se queimar com elas. Às vezes, você vai ter que se queimar com o seu filho, para poder ser luz para ele. Se queimar em que sentido? Vai ter que desagradar. Vai ter que dizer para ele que você não vai concordar com isso, que você não aceita isso. Não se trata de maltratar a pessoa, de desprezá-la, mas de reprovar o que merece ser reprovado. E de apoiar o que merece ser apoiado. Só que, por vezes, vai queimar a cara. Vai queimar a sua imagem com a pessoa. Mas você pode ter certeza, se você fez isso para ajudá-la, e você fez isso por amor à verdade, essa pessoa nunca vai esquecer o que você disse. Em uma hora, aquilo que você testemunhou para ela, vai ter força de salvação na vida dela. Mas não dá para viver como Nicodemus queria. Uma vida dupla. Às escondidas, eu sou o de Deus. E às claras, eu sou o que as pessoas esperam de mim, o que as pessoas querem de mim. Às claras, eu defendo a minha imagem. E Nicodemus começou ali com uma conversa que Jesus cortou. A conversa era boa. Presta atenção. Rabi, mestre, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. Pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Olha o que Nicodemus está dizendo para Jesus. Tu és um mestre. Nós sabemos que quem te mandou foi Deus. Eu sei que foi Deus quem te mandou. Porque ninguém pode fazer o que você faz, se Deus não estiver com ele. Você veio da parte de Deus, e Deus está com você. Eu reconheço, e você é um mestre. Lá na frente, Jesus diz para ele, mas você é um mestre de Israel. Interessante, né? Um colocando diante do outro o título de mestre. Jesus, como dizendo para ele, você é quem todos chamam de mestre. O que não consegue entender as verdades mais básicas. Porque Nicodemus precisava realmente reconhecer não só da boca para fora, mas do coração. Que o mestre é Jesus. Enquanto Nicodemus estava com aquele converseiro todo, Jesus poda ele. Você vê que Jesus não alimenta a conversa? Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer as coisas que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Que você procura Nicodemus, você só vai encontrar se você nascer de novo. A vida que você quer é uma vida diferente da vida que você está tendo. É preciso nascer de novo. E pela resposta de Nicodemus, ele ficou desconcertado, de certa forma, até irritado. Porque quando você pergunta para alguém algo absurdo, é sinal de irritação. Se o sapo entrega o violão para mim antes do sorrindo para a vida e diz assim, hoje é com você, vai receber uma resposta que nem essa aqui. Entendeu? Fala assim, qual é o sapo? Acho o quê? Que eu acordei hoje sabendo tocar violão? Que eu fiz um curso de 15 minutos antes de sorrindo para a vida e agora eu vou tocar? Então, quando a gente dá uma resposta meio atravessada, é sinal de que o que aconteceu irritou. E olha o que Nicodemus fala para Jesus. Como pode alguém nascer se já é velho? Ele vai entrar, olha que absurdo, ele vai entrar de novo, uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer outra vez? Jesus responde, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Gente, Nicodemus procurou Jesus por motivos pessoais e às escondidas. Mas Jesus não se, não para nessa questão. Uma vez que Nicodemus foi até ele, Jesus mostra para Nicodemus o caminho da vida, porque Jesus sempre nos mostra o que nós precisamos saber. Não importa o motivo pelo qual a gente vai até ele. Olha, há vários motivos pelos quais as pessoas buscam Jesus e tem muita gente que se incomoda com isso. Tem gente que, eu vi um rapaz dando testemunho de que ele começou a estudar os provérbios, porque ele descobriu que Salomão era o homem mais rico do mundo e ele queria ficar rico também. Ele falou, se o camarada foi o homem mais rico do mundo e ele escreveu máximas de sabedoria, com certeza o segredo para ser rico está ali. E ele fez uma descoberta maravilhosa, porque realmente, no livro dos provérbios está o segredo para a verdadeira riqueza, que é muito além do que dinheiro. mas ele foi procurar dinheiro e encontrou um tesouro. Encontrou a Deus. Muita gente critica as pessoas que vão para a igreja na hora da dor e do sofrimento, dizendo, é sempre em busca de cura. Ué, gente, mas quando você lê os evangelhos, sobretudo o evangelho de São Marcos, você acha que o povo estava na rua no sol quente, para quê? Para assistir palestra? Você consegue ir para debaixo do sol, ficar ali sem água, sem banheiro perto, sem comida, para só ouvir falatório? Eles foram lá porque Jesus estava curando as pessoas. Porque havia uma palavra que desatava o nó da alma. porque pouco adianta a gente ser livre por fora se por dentro a gente está amarrado, se a nossa vida está amarrada. Então, nunca critique uma pessoa que vai em busca de Jesus por causa de cura e de libertação. É incompreensível uma pessoa que critique, dizendo, não, porque essas pessoas estão sempre atrás de cura e de libertação. não, elas estão atrás de quem pode curá-las e de quem pode libertá-las. E o pecado continua o mesmo, normalmente a crítica é por causa de ciúme e de inveja. Porque a pessoa faz aqueles discursos chatos, enfadonhos, irritantes, que nada agregam à vida da pessoa. A igreja vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, muitas vezes inclusive usando ali o púlpito como palco para posicionamentos políticos. Não é? Faz ali a defesa da sua opção político-partidária. Aí a igreja se esvazia, porque ali não é lugar para isso. Ali é lugar para trazer as pessoas ao encontro de Deus, levar Deus às pessoas, porque é Jesus o libertador, é Jesus aquele que salva. E quando uma pessoa faz uma experiência de salvação, ela quer que tudo na vida dela seja bom e seja curado. Aí sim, começa uma cura, inclusive na nossa sociedade. Aí a verdadeira fraternidade vai se estabelecendo, que vem pela caridade e não pela imposição, pela força. Mas, do que importa? o que importa o motivo pelo qual as pessoas buscam Jesus? O que importa é que elas buscam o Senhor? Importa é que Jesus já esperava por elas? Jesus já esperava pelo Nicodemus. O que importa o motivo pelo qual você foi zapeando a sua TV nesta manhã? Sintonizando, buscando um canal de rádio? O que importa se você sintonizou o Sorrindo para a Vida através dos meios eletrônicos? Porque você estava procurando uma palavra do bem ou porque alguém te indicou? O que importa é que Jesus já estava esperando por você aqui nesta manhã. Jesus estava esperando você neste momento. como Jesus estava esperando Nicodemus. Precisou desconcertar o Nicodemus porque ele quis fazer um jogo meio escondido. Mas não importa, o mais importante é que Nicodemus foi ao encontro de Jesus mesmo em meio às trevas da noite. Meu querido, a coisa mais importante é você voltar para Deus mesmo que você entenda que você está na pior das escuridões. Mesmo que você ache que você está em trevas porque a sua vida é uma vida errada. É uma vida de pecado. Não importa, é preciso que a gente vá a Jesus porque nós precisamos do Senhor na nossa vida. Não existe salvação fora dele. Ou seja, sem nosso Senhor Jesus Cristo, sem buscá-lo, sem amá-lo, sem guardar a sua palavra no seu coração, não há salvação para nós, nem para mim, nem para você. Porque a nossa salvação foi nos dado a salvação. Se Deus é amor, Ele não vai querer nos salvar? Claro que Ele quer. Ele nos deu a salvação. A salvação é Jesus. Mas como é que o Senhor vai nos salvar se nós não aceitarmos a salvação que Ele nos deu? Não tem outro caminho. o caminho que nos foi dado é Cristo. Não espere você estar pronto para você buscar Jesus porque senão isso nunca vai acontecer. Eu lembro que participando dos grupos de oração, sempre no final do grupo alguém dizia assim e na próxima reunião convide alguém para vir com você. Porque pode ser que tenha alguém que precise da palavra de Deus no momento de oração, de encontrar as pessoas. Tem gente que está sufocado sozinho na própria casa que precisa de amigos de verdade, que precisa de pessoas que interajam com ela, que se preocupem com ela, que a amem, que orem por ela, que possam ter uma palavra boa para aconselhá-la. Convide alguém para vir na próxima semana no nosso grupo de oração. e eu muito jovem que eu estava com 14 anos todo feliz achando que todo mundo ia aceitar se eu convidasse. Era muito interessante, gente. É igual aquele convite que Jesus manda fazer para a festa, para as bodas. Um não pode porque não tem tempo, outro não pode porque não tem roupa, outro não pode porque já tem um compromisso e assim, cada um vai arrumando uma desculpa para não comparecer ao que poderia ser a salvação da sua vida. e eu ia ali, olha, chamando um a um e muitas vezes eu vi uma desculpa se repetir. Sabe qual é? Eu não estou pronto. Hora que eu estiver melhor, eu vou. Melhor no sentido de uma vida mais correta. Eu não estou pronto para me aproximar de Deus porque a minha vida está errada. Eu não estou pronto para voltar para a igreja porque eu não mereço. Eu primeiro tenho que resolver algumas questões na minha vida aqueles que deram essa desculpa continuam dando trinta anos depois a mesma. Nós precisamos ir a Jesus mesmo sem estar prontos. Não dá para a gente esperar não ter pecado para ir ao encontro do Senhor porque é Ele quem tira o pecado. Você não vai conseguir sem Ele. Experiência de quem já tentou. Só Deus pode nos dar a possibilidade de uma vida renovada. Aquele que trouxe você para esse momento de partilha, para esse momento de oração, Ele está aqui. Jesus está conosco agora e Ele quer e Ele quer lavar o seu coração. Quer lavar a sua vida. Não é uma boa proposta para um ano que comece? Uma vida lavada, uma vida nova, uma vida passada limpo. É Ele quem promete. Ele diz derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todos os vossos pecados. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra, duro, ressentido, magoado, cheio de culpa. Esse coração que não consegue mais amar, esse coração que já não sente mais o amor das pessoas porque endureceu pelas decepções da vida. Tirarei do vosso peito esse coração perdido, endurecido, que não serve mais para nada e colocarei no vosso peito um coração de carne e dentro de vós colocarei o meu espírito. Não é isso que Jesus está dizendo para Nicodemus? Se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Vou dizer de outra forma, quem não nascer do Espírito Santo não entra no paraíso. E o paraíso aqui, no sentido amplo da palavra. A gente só experimenta a alegria da vida, o paraíso de viver, renovados, renascidos pela força do Espírito Santo. Se não nascer de novo, sempre vai faltar alguma coisa. Sabe aquela sensação que a gente tem de que está faltando alguma coisa? Ela permanece até o dia em que a gente faz a experiência da efusão do Espírito Santo. Quando a gente se abre para essa graça chamada batismo no Espírito Santo, que Jesus nos dá quando nós temos o nosso encontro pessoal com Ele. Quando no momento de graça nós dizemos a Jesus Senhor, eu não quero só ouvir falar de Ti, eu quero Te experimentar pessoalmente na minha vida. por isso eu Te peço Jesus, vem habitar em mim, entra no meu coração Senhor, vem fazer parte da minha vida, eu Te peço. E esse convite feito com sinceridade, Jesus não recusa. E quando Ele vem, Ele nos batiza no Seu Espírito Santo, e quem é batizado no Espírito Santo, eu lhe digo, aquela sensação de vazio, de que está faltando alguma coisa, ela acaba. Você se sente planificado, preenchido. Mas é interessante, né? É uma satisfação que não nos deixa quietos. É uma satisfação que não nos deixa satisfeitos. A gente está satisfeito, mas a gente está sempre buscando mais. Não porque haja um vazio, mas porque a gente quer se arremessar nesse infinito que é Deus. Sabe, nunca basta depois que você experimenta Deus. Você quer sempre mais, mas não é aquela sensação de ser uma pessoa oca, de ser uma pessoa vazia, não é. Esse nascer de novo vem pelo derramamento do Espírito Santo, que nosso Senhor pode dar a você agora se você quiser. Porque a gente fala, ontem eu ainda lembrava isso, ano novo, vida nova. Com vida velha, pode mudar o número do ano, ele continua sendo velho. Uma virada de meia-noite, gente, não muda a vida da gente se a gente não mudar o coração. E vida nova só pode ser vivida com o Espírito Santo e com um coração novo, sem o Espírito Santo de Deus. e sem um coração novo, não tem vida nova. O Espírito Santo não depende de você para você ter, depende de Deus que dá a quem ele quer. Mas ele quer dar a todos e concede a todos aqueles que pedem de coração sincero. Mas agora, um coração novo, será que isso depende só de Deus ou depende de mim também? Quero dizer para você que só Deus pode mudar o coração de uma pessoa. Quando você olha para você e às vezes não gosta do que vê e diz eu gostaria de ser uma pessoa diferente. Só o fato de você dizer eu gostaria de ser uma pessoa diferente já me dá a certeza de que você tentou como eu tentei. E quando a gente tenta ser uma pessoa diferente sem Deus sem contar com Deus antes que termine a primeira hora a gente já pôs tudo a perder. A gente não passa do primeiro dia com esse propósito porque nós não temos o poder de mudar o nosso coração meus queridos. É o próprio Senhor quem diz tirarei do vosso peito o coração endurecido ressentido magoado ferido pelas marcas da vida pelas decepções da vida tirarei do vosso peito o coração corrompido porque a custa dos pecados que nós fomos escolhendo praticar o nosso coração foi apodrecendo e o Senhor nos diz tirarei esse coração do vosso peito e colocarei um coração novo quem colocarei Deus é quem diz eu colocarei é o Senhor um coração novo é graça de Deus por isso que todas as vezes que a gente vê uma pessoa transformada uma pessoa que se converteu nós estamos diante de um milagre porque isso só Deus pode fazer só Deus pode mudar o coração de uma pessoa meu ou seu só Deus pode mudar o coração do seu marido só Deus pode mudar a sua mulher sabe o coração do seu filho que você tem a sensação de que você não alcança mais só Deus pode mudar o coração deste rapaz só Deus pode mudar a vida desta moça e eu sei também que muitos pais ou esposos ou esposas angustiados porque estão vendo ali o término de uma relação porque o relacionamento de um pai com um filho também sofre avarias e pode ter uma ruptura casamentos acabam e por vezes quando um que está vendo que o relacionamento está caminhando para mesmo começa a se desesperar e a fazer todo tipo de coisa inclusive ameaças chantagem começa a apelar das piores maneiras possíveis vou repetir para você só Deus pode mudar o coração de uma pessoa não tente de outra forma aquilo que você não conseguiu por amor é só o amor que muda a vida da gente meus queridos como é que eu vou cooperar Marcio para que o meu marido seja uma pessoa diferente é com o amor que você consegue isso não com críticas não com acusações não com falatórios porque o falatório só irrita as críticas deprimem afasta uma pessoa de você e tudo que você menos precisa nesse momento é de mais um distanciamento então como é que eu consigo só o amor consegue ajudar nesta mudança que é graça de Deus mas que nós podemos cooperar com o amor não tente conseguir de outra maneira aquilo que você não conseguiu por amor porque aquilo que você tirar da pessoa na força ela vai tomar de volta ou você vai achar que é seu e nunca foi seu e digo isso não é para você desesperar não é para nós lembrarmos que nos foi dada uma arma espiritual que nós muitas vezes recusamos porque nós não damos a ela o valor que ela tem a gente acha que isso é história nós queremos combater as realidades desta vida presente com armas mundanas quando o Senhor nos põe diante dos olhos uma arma poderosíssima não para a destruição mas para o bem que arma é essa? escute pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males pela sua oração sua filha seu filho há de ser libertado deste mal que o oprime que o vicia que o amarra pela força da oração seu matrimônio vai ser libertado desta armadilha desse vício desse ranço pela força pela força da oração você vai conseguir essa vitória na vida do seu cônjuge que sozinho não consegue você já parou para pensar que talvez Deus tenha colocado você na vida desta mulher para que você seja um instrumento de salvação para a libertação dela? você já pensou que você é mão de Deus na vida desse homem para a libertação dele? como? pela força da oração pela oração se obtém todos os bens pela oração você alcança o bem para a vida da pessoa veja é pelo amor que Deus consegue todas as coisas é o Espírito Santo quem convence não é a gente à custa dos nossos argumentos porque mesmo quando a gente tem razão por vezes somos abandonados porque a gente pode ter razão mas o outro tem interesses diferentes daqueles que a razão aponta então você tem razão mas mesmo assim a pessoa escolhe a outra opção não são os nossos argumentos quem convence gente é o Espírito Santo quem convence sabe porque o Espírito Santo convence e persuade não é você pode convencer uma pessoa que usar drogas é ruim para ela você vai sentar você vai falar você vai pegar um alcoólatra uma pessoa que sofre com a doença do alcoolismo e vai explicar para ele por A mais B que ele não pode de jeito nenhum beber porque se ele beber um pouquinho ele vai beber um montão e que depois que ele começa ele não para mais e que são semanas meses e às vezes anos naquela levada de alcoolismo até ele conseguir um pouco de força para romper ou romper porque está quase morrendo e você conversa e explica e a pessoa olha para você com sinceridade diz você tem razão eu concordo com você eu entendo perfeitamente e digo você está certo isso é convenção só que a pessoa sai dali e vai direto para o boteco porque ela não tem forças mesmo convencida para fazer uma escolha diferente e a persuasão o que é? a persuasão é quando você nem explica muito mas a pessoa faz aquilo que você disse porque você disse é como quando um pai chega para um filho e diz não quero mais que você esteja com aquela companhia por que pai? porque não é bom para você não quero que você você entendeu? entendi o que é para você fazer? não é mais por estar com ela você entendeu? entendi vai me obedecer vou pai e aí aquele filho não anda mais com aquela companhia e você nem explicou os motivos que você tem mas o respeito que aquela criança tem por você unido ao amor e a confiança faz com que ela te obedeça então você a persuadiu como fazer isso com gente adulta? Deus faz o Espírito Santo convence e persuade é ele quem nos faz entender que a gente precisa mudar e dar forças para a gente viver a mudança que ele propõe só que Deus não obriga Deus não força ninguém Deus não obriga ninguém a força ele convida e transforma o coração pecador num coração manso e humilde mas é preciso se achegar a ele é preciso querer um coração manso e humilde como de Jesus como tantas vezes nós rezamos Jesus manso e humilde de coração fazer o nosso coração semelhante ao vosso porque eu preciso ter um coração manso porque o coração manso é aquele que se deixa tocar um coração que não é manso não se sente amado você já viu que um cão que não é manso não recebe carinho você não pode pôr a mão nele porque senão ele arranca a sua mão fora tem gente tem gente que está igual o cão doente você não pode se aproximar da pessoa que ela arranca um pedaço de você você faz uma pergunta inocente a pessoa já responde com quatro pedras na mão perdeu a mansidão você faz um elogio a pessoa vira pra você e te pergunta o que você está querendo quais são as suas intenções perdeu a mansidão você diz algo positivo que a pessoa tem e ela não consegue acreditar porque ela não se deixa tocar quando Jesus se diz e ele é manso e humilde significa que Jesus aceita o amor da gente significa também que Jesus quando diz aprendei de mim que sou manso e humilde de coração está nos dizendo que nós precisamos aprender a ter um coração que se deixa alcançar pelo amor das pessoas que se deixa orientar que se deixa conduzir quem mora numa fazenda e cria ali alguns animais de maior porte como gado como cavalos sabe que você não pode entregar a condução de um animal feroz a qualquer um porque ele não se deixa conduzir se você puser uma criança para puxar um touro bravo vai acabar com ela se você puser um fraquinho sem experiência para pegar um cavalo bravo o cavalo vai fazer com ele o que quiser porque não é manso mas você entrega nas mãos de uma criança um cavalo manso para ela puxar e o cavalo vai aonde ela leva Deus não obriga Deus conduz quem se deixa conduzir para Deus conduzir a nossa vida a gente precisa se deixar tocar ter mansidão e ser humilde porque humilde não é aquela pessoa que anda a vida inteira de olhos baixos a pessoa humilde é a pessoa capaz de Deus é a pessoa que se esvazia de si mesmo você já viu que é fácil a gente lidar com uma pessoa humilde porque ela dá espaço para você ela te ouve ela leva em consideração o que você fala porque a pessoa humilde é uma pessoa que se esvazia de si e uma vez que ela se esvazia de si ela é capaz de acolher ela é capaz de receber você quer saber na sua casa quem é a pessoa mais humilde é aquela que mais recebe é aquela que mais acolhe é aquela que mais escuta essa é a pessoa humilde não é aquela pessoa que está lá simplesmente esfregando o chão e chateada e de cabeça baixa porque às vezes atrás ali do escovão esfregando o chão está uma pessoa extremamente orgulhosa que quando você vai conversar a pessoa basta-se a si mesma a pessoa humilde é a que tem o coração aberto vamos ser humilde e manso agora diante de Jesus vamos pedir ao Espírito Santo que venha preencher os nossos vazios e se ser humilde é ser capaz de Deus vamos pedir capaz de capacidade é ter espaço para Deus dentro de nós então vamos pedir ao Senhor que nos faça humildes Senhor nesta manhã diante desta palavra eu eu que como Nicodemus quero nascer de novo porque eu preciso desta vida nova Senhor estou lhe pedindo um coração manso e humilde capaz de receber este Espírito Santo e capaz de nascer de novo Senhor Jesus o Senhor que disse aprendei de mim que sou manso e humilde de coração me ajuda na minha dificuldade de aprender Jesus manso e humilde de coração que prometeu na sua palavra tirar do nosso peito o coração de pedra e dar um coração novo eu preciso deste coração Senhor a tua palavra diz que a mais bela mansão se arruína pelo orgulho e tantas vezes eu tenho visto as coisas na minha vida mais importantes serem arruinadas pelo meu orgulho amizades acabando por causa do meu orgulho casamento indo mal por causa do meu orgulho relacionamento com minha mãe com meu pai indo mal por causa do meu orgulho os meus filhos se afastando de mim por causa do meu orgulho até quando Senhor eu vou arruinar as coisas por causa deste orgulho terrível não Senhor eu não quero mais e eu não dou conta sozinho por isso estou pedindo agora Jesus manso e humilde de coração me dá um coração humilde e me dá um coração manso eu quero me submeter a ti Senhor vamos nos submeter ao Senhor agora nessa oração submeta-se a Deus renda-se diante de Deus como Jó que foi capaz na situação mais terrível mais desoladora da sua vida onde seus filhos tinham sido mortos onde seus bens tinham sido destruídos saqueados roubados onde uma lepra se abateu sobre o corpo dele então ele estava doente de luto com tudo perdido mas ele cai diante de Deus em oração porque pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males Jó sabia disso e em oração ele diz em voz alta para que a sua esposa inclusive possa escutar o Senhor deu o Senhor tirou bendito seja o nome do Senhor Senhor nós te pedimos agora esta graça de uma vez que estejamos vazios de nós mesmos nós possamos estar cheios de Ti Senhor eu me submeto a Ti diante de tudo que eu estou vivendo como Jó eu proclamo o Senhor deu o Senhor tirou bendito seja o nome do Senhor porque o que me interessa é a Tua vida a vida divina em mim Senhor derrama sobre mim Teu Santo Espírito me dá a graça de recomeçar me dá a graça de nascer de novo eu quero Senhor esta vida divina que só o Senhor pode dar esta vida que nasce da Sua ressurreição eu preciso desta vida e eu quero Senhor abra os seus braços e pede diga Senhor Jesus batiza-me no Teu Espírito Santo enche-me com Teu Santo Espírito porque só Ele é a força de que eu necessito e a transformação que eu preciso Senhor enche-me com Teu Espírito Jesus vem Espírito Santo de Deus em verdade em verdade te digo quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus em verdade em verdade te digo quem não nascer de novo não poderá ver no reino de Deus por isso vem 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 Espírito Santo vem 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 Espírito Santo em verdade em verdade em verdade te digo quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus em verdade em verdade te digo quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus por isso vem 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 Espírito Santo vem 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 Espírito Santo o vento sopra o vento sopra onde quer você ouve o ruído mas não sabe de onde vem nem pra onde vai assim acontece com aquele que nasceu do Espírito assim acontece com aquele que nasceu do Espírito vem 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 Espírito Santo vem 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 Espírito Santo que seja liberado sobre a sua vida meu irmão minha irmã mansão nova agora do Espírito Santo de Deus mansão de ressurreição para que você possa agora renunciar da tua vida tudo aquilo que é velho tudo aquilo que te afastava de Deus todo gosto pelo pecado toda vida tíbia toda indiferença toda mágoa todo sentimento de ódio de ressentimento que o Espírito Santo agora te dê forças te dê coragem para deixar tudo isso para trás e para que o novo de Deus comece agora ai não começar na tua vida a partir dos seus pensamentos o Senhor me mostra uma pessoa tomada de pensamentos ruins pensamentos ruins lembranças de um passado pecaminoso de situações que ficaram lá atrás mas que ainda estão determinando o seu tempo presente que o Espírito Santo agora te visite meu irmão onde você está e tire do teu coração agora todo esse sentimento de indignidade vem Espírito Santo e faça novas todas as coisas deseja isso meu irmão deseja isso minha irmã para que o Espírito trabalhe você é preciso este consentimento este sim da sua parte para que o Espírito Santo faça novas agora todas as coisas na minha e na sua vida que ao longo deste dia você possa orar e pedir essa graça do alto a graça do Espírito Santo vem Espírito Santo de Deus e por um instantezinho eu quero nesta hora juntamente com os meus irmãos erguer as minhas mãos e pedir mesmo esse batismo no Espírito Santo nós pedimos para cada um que neste momento reconhece a necessidade da sua graça impõe sobre cada um que ora conosco agora Senhor Jesus as suas mãos benditas chagadas ensanguentadas e pela força do teu sangue Senhor purifica-os de todo o mal quebra Senhor toda estrutura de pecado que mantinha este teu filho esta tua filha prisioneiro da injustiça da mentira do vício da maldade do Espírito de vingança do sentimento de morte Senhor nós te pedimos que pelas tuas santas mãos sejamos abençoados neste momento e teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós a todos aqueles que querem Senhor estão pedindo neste momento dizendo derrama sobre mim Jesus teu Santo Espírito nós dizemos amém e pedimos derrama Senhor Jesus o teu Espírito Santo para ti não existem barreiras de distância nem de tempo porque tu és onipresente estás em todos os lugares em todo o tempo porque na eternidade o Senhor nos cerca com o seu amor por isso nós te pedimos Senhor toca neste teu filho nesta tua filha agora e derrama sobre ele e sobre ela a tua bênção que ele tanto necessita hoje obrigado 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 Senhor Jesus obrigado Espírito Santo por esta hora de graça por esta palavra semeada no nosso coração e por este batismo batismo de amor de cura e de libertação a tudo isso e por tudo isso nós damos glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio para glória e sempre amém 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 e a resposta a tudo aquilo que é a partir da palavra de Deus a esse momento tão lindo de oração que nós vivemos é o testemunho é o testemunho da graça de Deus que se manifesta na vida daqueles que se abrem a essa graça eu quero trazer aqui um testemunho essa pessoa pediu para que nós pudéssemos guardar a sua identidade então assim vamos fazer a pedido dela e eu quero ler aqui o testemunho dessa irmã bom dia bancada sorrindo para a vida Deus abençoe cada um de vocês minha vida começou a se perder junto com a pandemia entrei em uma vida de pecado tão intensa que não via mais como sair daquela situação eu era recém casada mas comecei a viver em uma vida de adultério não era por falta de amor do meu esposo era por falta de fé da minha parte enfim vivi nesta vida de traição constante por um ano e meio até que em meio a tanta falta de fé da minha parte eu fui ao médico para ver o porquê não conseguia engravidar nossa que susto nos primeiros exames já se constatou que eu estava com câncer e que o estágio era avançado meu mundo caiu eu não sabia como agir liguei para o meu marido e ele com toda a docilidade do mundo me acolheu 10 dias depois da notícia da minha doença ele descobriu a minha vida secundária era para o meu espanto ele olhou no fundo dos meus olhos me abraçou me escutou e disse ao final de tudo você não pode continuar vivendo assim porque você precisa ir para o céu e se você continuar vivendo assim eu não vou conseguir completar a minha missão de te levar para lá e vou ter falhado foi um momento muito difícil para nós lidando com a doença e com a minha infidelidade ele não conseguia mais acreditar em nada que eu fazia ou dizia fui me confessar com o meu pároco e ele me acolheu com um amor tão grande de pai e me fez perceber que ainda eu tinha jeito eu fui lutando tanto com este vício que era uma luta diária para vencer como com a minha doença um mês depois fui submetida a fazer uma cirurgia para tirar o tumor pois o meu caso era grave e estava avançando com muita rapidez nessa cirurgia a médica nos preparou para eu acordar sem o meu útero mas para a honra e graça de nosso Senhor Jesus Cristo o meu útero foi salvo hoje estou grávida de oito meses nosso milagre está quase chegando e eu posso dizer que tudo o que eu vivi é misericórdia de Deus quero que saibam que vocês foram alicerces para o meu não desistir as pregações do Márcio padre Bruno Alexandre padre Adriano Zandoná entre tantos outros que passam por essa bancada e que dedicam a cuidar de nossas vidas foram a graça de Deus em minha vida foram graças a vocês que hoje eu sou uma pessoa nova estou limpa há quase um ano e por mais que as tentações são enormes eu não vou desistir Deus lhes pague é com muita gratidão a todos vocês que eu digo é por isso que eu ajudo a canção nova nós queremos louvar a Deus por todos aqueles que escutam esse testemunho nesse momento e ganham em Deus força para se libertar amém porque isso é o que Jesus faz na vida de cada um de nós quando nós lhe abrimos o coração ele nos dá força para vencer nos dá oportunidade de recomeçar e nos deixe entrar no seu coração cheio de misericórdia e perdão por tudo isso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo louvado seja para sempre seja louvado Marcio bendito seja Deus e quero trazer aqui junto com você com todos os meus irmãos da bancada o resultado do nosso projeto da minha almas opa que nós iniciamos um novo ano graças a Deus felizes alegres pela vitória do 100% não somente no mês de dezembro mas de todo o ano de 2022 foi um ano muito difícil e nós já iniciamos uma nova implantada a partir de então neste mês de janeiro e está aí família Canção Nova primeiro dia do ano primeiro dia assim de movimentação bancária nós chegamos aos 7% graças a Deus que bom né olha aí nossa senhora isso é fruto do trabalho e da partilha sincera entre irmãos nesse 7% você está representado você que não se economiza não mede esforços para que o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo seja proclamado sobre a face da terra obrigado por você fazer parte desta missão como um sócio evangelizador obrigado a você que tantas vezes no anonimato nunca deixe de ajudar esta obra que Deus abençoe você e quero mais uma vez pedir para o nosso diretor colocar aí na tela o nosso endereço para que você possa ajudar doação.cansaonova.com doação.cansaonova.com ali estão todos os meios para aqueles que quiserem ajudar claro e quero reforçar para você também você que está aí já está habituado com esses meios tecnológicos nós temos uma forma muito eficaz de você contribuir com a canção nova que é através do Pix então está na telinha para você tá bom pix.doação.cansaonova.com é o e-mail e é a chave então quando você acessa ali o seu banco você vai ali no campo do Pix você escolhe a opção do e-mail coloca o e-mail pix.doação.cansaonova.com faz a sua doação confere tá bom se o beneficiário é a rádio canção nova e você já vai estar nos ajudando Rodrigo obrigado meu irmão obrigado meu irmão vamos que vamos fechamos o ano já estamos começando o outro a todo vapor isso aí Marcio muito obrigado pela sua palavra pela oração de hoje foi maravilhoso amém que Deus nos abençoe nesse dia todos nós valeu sapão até amanhã até amanhã com a graça de Deus a gente se despede de toda a rede de rádio canção nova que segue com a sua programação toda especial e a gente também que Deus abençoe ó grande beijo amanhã a gente está de volta eu quero um rio de água viva eu quero um sopro de esperança minha alma segue não se cansa de caminhar e não se cansa não se cansa realmente não se cansa hoje